E aí galera, tudo bem? Serginho Guiz aqui mais uma vez com vocês para fazer um vídeo de GRAN MA e dessa vez eu vou mostrar uma forma rápida, simples e fácil de estar conectando a sua GRAN MA ON PC pelo REMOTE, tá bom? Eu vou mostrar a forma de estar reconhecendo da forma mais fácil, tá bom? Eu vou explicar, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente eu preciso estar conectado na internet, tá bom? Eu estou conectado a essa rede Wi-Fi, tá bom? A minha rede Wi-Fi, tá? E aqui está a minha ON PC versão 3.8.0.0, tá bom? A primeira coisa que eu preciso fazer é vir aqui em Global Setting Eu já deixo habilitado o ISO WIG, tá bom? Porque a hora que eu quiser conectar com o ISO WIG já vai conectar de primeira E eu tenho que vir em Remote aqui e deixar Login Enable, tá bom? Lembrando que eu preciso estar no meu Profile, tá bom? Eu preciso estar logado no meu Profile, tá bom? Então, beleza? Eu vou mudar meu Profile aqui, eu vou tirar a senha Vou deixar sem senha, tá bom? Vou logar, estou logado no meu Profile, tá? Em Global Setting, em Remotings, tem que deixar Login Enable, tá bom? Em Setup, em MIA Network Control, tá? Esse aqui é meu IP Esse IP aqui não faz a menor diferença, tá bom? Esse aqui é a comunicação entre software e não pelo Wi-Fi, tá bom? Então, esse IP aqui, necessariamente, não é o IP que você tem que colocar lá no seu navegador, tá bom? Eu vou explicar pra você um macete, tá? Então, essa aqui é a minha sessão, tá tudo pronto, Serginho O que eu tenho que fazer? Então, eu vou ter que vir aqui na meu Wi-Fi Tá? Conectar no Wi-Fi Tá? Não precisa estar conectado o cabo de rede Pode só, somente a conexão Wi-Fi, tá? Vou vir aqui na meu Wi-Fi Vou clicar aqui em Abrir Configurações de Rede Tá bom? Vou trazer aqui pra baixo minha outra tela Então, agora eu venho aqui em Alterar Opções de Adaptador Tá bom? Venho, dou dois cliques aqui no meu Wi-Fi E vou clicar aqui, ó, em Detalhes Tá bom? Em Detalhes Tá? Em Detalhes, eu já estou percebendo aqui, ó Que o meu IPv4 está em 192.168.0.102 Tá bom, rapaziada? Então, esse é o IP que você tem que colocar Lá no seu smartphone No seu iPad No seu computador Tá bom? Esse é o IP que eu vou ter que usar Tá? Se você for fazer aí Você vai ter que fazer esse passo que eu estou fazendo E colocar o IP que estiver aparecendo pra você Aí, ó Lá no seu smartphone Tá bom? Então, eu vou deixar aqui na tela E agora Eu vou E agora eu vou Abrir Tá? Eu O meu smartphone E vou mostrar pra vocês aqui Pelo meu smartphone Tá bom? Estou com o iPhone Tá? Eu vou no meu Safari Não preciso desligar O meu 3G 4G E nada Tá? Simplesmente eu venho na barra do navegador E vou digitar aqui Você pode ver que esse IP aqui Eu vou dar um IR Tá? E não vai Tá bom? Não vai Então, eu vou colocar agora aquele IP Lá 192.168.0.102 Tá bom? E vou dar um IR Tá? Olha Já conectou de cara Tá? Já de cara Então, eu vou colocar aqui o meu login Tá? E vou clicar em login O meu usuário está errado Deixa eu ver o meu usuário aqui Na Na minha 1PC Ah, eu vou mudar aqui, ó Eu vou mudar meu profile aqui Que tem mais informação aqui, ó Tá? Eu vou mudar meu profile aqui, ó Vou deixar como se Arginho Guizzi só Tá bom? Sem password Vou dar um login de novo Beleza Eu vou lá de novo Lá no meu smartphone E agora Vou deixar esse nome mesmo Aqui no meu smartphone Vou vir em password E pronto Já está conectado Tá? Então Essa é a forma De a gente estar conectando aí Da forma mais fácil O seu Smartphone Ipad Computador Tá bom? Então, esse é o macete Tá bom? Não adianta você colocar O IP em minha net Que nem sempre vai funcionar Te aconselho você fazer sempre Esse rastreio da sua rede Wi-Fi Né? Pode perceber aqui em setup Em minha conta Que eu estou em 127.0.1 Tá? Mas No meu Wi-Fi Tá? Como que você fez aí Para chegar no Wi-Fi Sarginho? Nesse jeito aí Tá? Vamos mostrar de novo Eu venho e clico Com o botão direito Do mouse em cima Da meu Wi-Fi Abrir configurações De rede Internet Tá bom? E vou Abrir Aqui ó Alterar opções De adaptador Dois cliques No meu Wi-Fi E vou clicar em detalhes E esse É o IP Que eu tenho que colocar Para conectar No On PC Remote Tá bom rapaziada? Então você pode perceber Que já está funcionando Tudo certinho Aqui no meu smartphone Tá bom? Tudo perfeito Então é isso aí Rapaziada Espero que vocês Tenham gostado Dessa videoaula De como se conectar Da forma mais rápida E simples O seu Remote Da On PC MA Gran MA2 Tá bom rapaziada? Então eu espero Ter solucionado Essa dúvida De todos Se você gostou Dessa videoaula Já deixa o seu like Ativa o sininho De notificação Caso você não seja inscrito E Muito obrigado Por suas visualizações Um grande abraço Valeu Fui Um grande abraço